Olá, meus amores! Meu nome é Franci, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. No vídeo de hoje eu trago pra vocês esse modelinho de barrado, super fácil de fazer e rapidinho. Pra ele eu utilizo essas duas cores, ambas são linha Anne, na Tex 295, trabalho com agulha correspondente de número 1,75 e faço num paninho de amostra. Já aproveito e te convido pra se inscrever no canal, caso você não seja inscrita. Agora, bora pra aula! Bom, pessoal, eu vou começar aqui pelo cantinho, onde eu sempre começo, tá? Então, eu laço a linha aqui, subo até a lateral da bainha, laço a linha e passo aqui por dentro do meu fio. Faço duas correntinhas pra chegar aqui no canto. Aqui eu faço um furinho no tecido e faço um ponto baixo. Então, eu faço duas correntinhas novamente. Venho aqui no furinho do ponto inicial e faço um ponto baixo alongado. Faço duas correntinhas. Deixo o distanciamento necessário, que eu posso medir com a minha própria agulha aqui, tá? E faço um ponto baixo alongado no tecido, tomando cuidado pros pontos baixos ficarem na mesma altura, tá? Então, o modelinho de hoje, ele é múltiplo de 2 mais 1. Isso significa que eu vou contar um caseado no início e depois sempre de 2 em 2 até o final da lateral que eu for fazer o barrado, tá? Vou fazer o caseado em volta de todo o paninho. Concluindo, eu venho mostrar nossa primeira carreira. Pessoal, concluindo o caseado aqui, já subi com ponto baixíssimo até o meu canto. Então, agora aqui, eu vou subir com três correntinhas pra dar a altura de um ponto alto. Aí, eu vou laçar a linha na agulha. Dentro desse primeiro caseado, eu vou fazer dois pontos altos, um pra cada correntinha aqui. Um. Dois. Vou fazer mais um ponto alto sobre o ponto baixo alongado. Aí, eu faço duas correntinhas. Laço a linha, pulo essas duas correntinhas sobre o ponto baixo alongado aqui, começo um bloquinho de quatro pontos altos novamente. Faço um ponto alto sobre ele. Faço dois pontos altos dentro do meu caseado aqui, um pra cada corrente. E faço um ponto alto sobre o ponto baixo alongado. Aí, novamente, faço duas correntinhas, laço a linha, pulo duas correntinhas aqui, sobre o ponto baixo alongado, faço um ponto alto. E começo o bloquinho de pontos altos. E assim, eu vou seguir até o final da carreira, tá? Intercalando sempre um bloquinho de quatro pontos altos e o intervalo de duas correntinhas, sendo que cada um vai ficar certinho pra cada um dos caseados. Gente, eu cheguei ao final da carreira, então, finalizei com quatro pontos altos, ficando o último sobre o ponto baixo do canto. Agora, eu vou trabalhar com o outro tonzinho de azul aqui, pra dar um contraste diferente. Então, eu deixo uma pontinha, venho na terceira correntinha aqui, contando de baixo pra cima. E vou fazer um pontinho aqui, tá? Só um pontinho. Aí, eu faço mais três correntinhas. Uma, duas, três. Eu vou laçar a linha na agulha e vou vir trabalhar aqui dentro do meu intervalo, tá? Então, aqui no intervalo, eu vou fazer seis pontos altos. Um. Dois. Três. Três. Quatro. Cinco. Seis. Faço uma correntinha, laço a linha, pulo quatro pontos altos. No próximo intervalo vai ser a mesma coisa, tá? Vou fazer seis pontos altos. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Faço uma correntinha, laço a linha, pulo os quatro pontos altos, mesma coisa aqui no próximo intervalo, tá? E assim, eu sigo até o final da carreira. Sempre fazendo seis pontos altos dentro do intervalo e cada um desses bloquinhos de seis pontos altos é separado por uma única corrente. Gente, aqui eu concluindo, tá? Fiz uma correntinha ali no final. Vou vir ali no quarto ponto alto e vou fazer um ponto alto. Agora, aqui, eu corto a linha, arremato, né? E vou trabalhar com a linha azul novamente. Vou vir aqui com a minha linha azul. Eu vou pegar aqui nessa terceira correntinha, ó, que eu fiz também as três correntinhas em azul claro, tá? Eu vou vir aqui. Aí, eu deixo a pontinha pra arremate. Tá? Vou subir aqui com três correntinhas. Então, eu vou laçar a linha na agulha, vou vir aqui no segundo ponto alto e vou iniciar um ponto alto. Vou laçar a linha na agulha, vou vir no terceiro, vou iniciar um ponto alto. Laço a linha na agulha, venho no quarto e inicio um ponto alto. Aí, laço a linha e concluo todos eles, tá? Fiz isso, laço a linha na agulha, venho aqui, ó, nesse primeiro ponto alto do meu bloquinho lá de seis pontos altos e vou repetir o ponto alto. Fazer aqui um, venho pro segundo, dois, terceiro. No terceiro, aqui, eu vou fazer dois pontos altos dentro do mesmo pontinho, tá? Então, aumentar aqui. Fiz isso, faço três correntinhas pra fazer o meu picô. Então, retorno aqui, passo com a minha agulha dentro dessas duas alcinhas aqui do ponto e faço um ponto baixo. Laço a linha, pulo pro próximo ponto alto e faço dois pontos altos. Um. Dois. Pulo pro próximo, repito o ponto alto. Pulo pro próximo, repito o ponto alto. Fiz isso aqui, agora eu laço a linha e venho aqui, ó, dentro desse ponto alto azulzinho escuro trabalhar, tá? Então, eu vou iniciar um ponto alto aqui, ó, laço a linha, venho no segundo, inicio um ponto alto, laço a linha, venho no terceiro, inicio o ponto alto, laço a linha, venho aqui no quarto e inicio o ponto alto. Aí, ó, fiquei com cinco fios na agulha, laço a linha, concluo todos eles, laço a linha e começo a fazer o que eu já fiz aqui, tá? Venho aqui no primeiro ponto alto do azul clarinho, faço um ponto alto, aí laço a linha, venho no segundo, repito o ponto alto, laço a linha, venho no terceiro, repito o ponto alto. Aí, faço aqui três correntinhas, uma, duas, três, retorno aqui, passo com a minha agulha dentro dessas duas alcinhas e faço um ponto baixo. Opa, esqueci um ponto alto, né? Tem que ter mais um ponto alto aqui dentro, gente, como eu esqueci isso? Venho aqui, faço mais um ponto alto, subo com as três correntinhas, retorno aqui, passo por dentro dessas duas alcinhas e faço o ponto baixo. Laço a linha, pulo pro próximo ponto alto, faço dois pontos altos dentro dele. Aí, os próximos dois pontos altos eu só repito, né? Pulo pro próximo, só repito o ponto alto, pulo pro próximo e só repito o ponto alto. Aí, novamente, laço a linha, venho nesse primeiro ponto alto aqui do azul escuro, entre meio os bloquinhos de pontos altos, inicio um ponto alto, laço a linha, venho no segundo, inicio o segundo ponto alto, laço a linha, venho no terceiro, inicio o ponto alto, laço a linha, venho no quarto, inicio o ponto alto e concluo todos eles, tá? E assim, gente, vai ficar o nosso trabalho e assim a gente vai seguir até o final da carreira, tá? Fazendo esse pontinho aqui. Agora, eu já começo a repetir como eu fiz aqui, tá? Eu não cortei o fato de eu ter errado pra vocês verem que eu também erro, que isso é comum. E daí, é só seguir assim até o final. Quando chegar no final, a gente vai concluir aqui com esse mesmo pontinho que a gente terminou aqui, tá? A gente vai fazer, iniciar os quatro pontos altos, concluir, daí os quatro ao mesmo tempo assim no finalzinho, daí ficou com esse pontinho assim, corta, arremata o fio e tá pronto, tá? Então, o modelinho de barrado de hoje era esse, espero que tu tenha gostado. Se gostou, deixa o like, se inscreve no canal, comenta aqui embaixo o que tu achou, compartilha com alguém que possa gostar desse tipo de vídeo, tá? E obrigada por assistir até aqui. Beijo no coração de vocês e até o próximo. Tchau, tchau!